Ou seja, os sentidos atingindo uma capacidade surpreendente, extraordinária, inconcebível de exercer as funções de todos os demais sentidos, agora saboreiam até com mais plenitude a madúria da beleza, voz agradável e das outras qualidades do Senhor. A lógica mundana é inútil nestes assuntos inconcebíveis. É dito no Barra Bharata Bisma Parva 5.22 Não tente compreender estes assuntos que são inconcebíveis a tinte com a lógica mundana, pois o significado de a tinte é estar além da natureza material. Vendo o devoto ansioso em saborear a saudária e outras doces qualidades do Senhor, todas de uma vez, mas desamparado como uma ave te ataca, tentando colher cada gota de chuva com o seu bico, O Senhor considera, ó, por que estou guardando tantas qualidades só para mim? Para permitir que o devoto compartilhe de todas elas, o Senhor manifesta a sua sétima madúria, que é carúnia, compaixão, A superintendente de todas as shaktas do Senhor. Ela reina como a Imperatriz Suprema, em meio a um lótus, onde as oito pétalas adjacentes são as oito sáctas mencionadas nos Agama Shastras, Vimala, Uthikarshini, Dhyana, Kriya, Yoga, Pravi, Satya e Ishani. Esta carúnia, compaixão, também é conhecida como Anugraha, bondade ou favor, se manifesta nos olhos de lotos do Senhor. Para os seus devotos no humor de servidão, ela é conhecida como Kripa Shakti. Para os seus outros devotos, como Vatsalya ou, às vezes, Karunya. Quando ela aparece para os devotos no humor conjugal, ela é conhecida como Chita Vidravini Akashini Shakti, aquela que derrete o coração de Krishna e o atrai. Desta maneira, ela é conhecida por muitos nomes, de acordo com os diferentes humores do devoto. Por esta Kripa Shakti, a todo penetrante e livre determinação do Senhor Ikcha Shakti, influencia o coração e provoca grande aturdimento, até mesmo nas almas realizadas que estão completamente autossatisfeitas como Atmaramas. Esta Kripa Shakti convida uma qualidade chamada Bhaktavatsalya, afeição pelos seus devotos, para governar como imperatriz de toda a auspiciosidade do Senhor. Qualidades espirituais que são descritas pela Divindade da Terra no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, 1, 16, 26, 9. Veracidade, limpeza, piedade, tolerância, renúncia, satisfação, determinação, tranquilidade, autocontrole, austeridade, econimidade, paciência, autorrestrição, erudição nos vedas, conhecimento, indiferença à gratificação sensorial, liderança, cavalheirismo, influência, poder, memória, independência, destreza, beleza, coragem, bondade, ingenuidade, gentileza, moralidade, resignação, entusiasmo, força, boa sorte, gravidade, firmeza, fidelidade, fama, honra, modéstia, todas estas 39 qualidades transcendentais e muitas outras dignas de serem possuídas por personalidades elevadas estão sempre presentes no Senhor sem se deteriorarem. O Shastra indica 18 faltas principais que nunca estão presentes no Senhor, que são ilusão, preguiça, erro, crueldade, luxúria intensa, leviandade, arrogância, inveja, violência, tristeza, fadiga, desonestidade, ira, ansiedade, medo, confusão, parcialidade e dependência dos outros. Apesar de estas falhas estarem todas ausentes no Senhor, a pedido de Bhakta Vatsalya, às vezes estas qualidades estão presentes em vários avataras, tais como Rama e Krishna. Pela influência de Bhakta Vatsalya, estas falhas são apreciadas pelos devotos como qualidades excelentes. Para saborear completamente a beleza e outras qualidades reveladas pelo Senhor, o devoto animado a saboreia todas repetidas vezes. O mais impressionante é que a sua doçura aumenta mais e mais, e o devoto acende a planos cada vez mais elevados de experiência. Então, realizando continuamente a indescritível doçura da Bhakta Vatsalya do Senhor, o seu coração começa a derreter. O Senhor, mostrando sua natureza benevolente, diz, Oh, meu melhor devoto, por inúmeros nascimentos, você abandonou a esposa, lar e riquezas para me alcançar. Por causa do meu serviço, você teve que suportar misérias indescritíveis, como frio, vento, fome, sede e dor. Vivendo de esmolas, você teve que suportar inúmeros insultos e abusos dos outros homens. Para compensar todo este seu sacrifício, sou incapaz de lhe dar alguma coisa. Eu, simplesmente, estou endividado com você. Soberania sobre a terra inteira, soberania sobre os planetas celestiais ou poderes místicos, são coisas que você despreza. Como posso oferecê-los? Não, não! A grama e a palha, o deleite das vacas, não podem ser oferecidos a um homem. Apesar de eu ser inconquistável, hoje acabei sendo conquistado por você. Agora estou me abrigando no bosque do seu excelente caráter e conduta gentil. Recebendo estas doces palavras amáveis do Senhor como um ornamento para os seus ouvidos, o devoto diz, ó Senhor, meu amo, ó oceano de misericórdia, você olhou para mim enquanto eu estava sendo mordido pelos infidáveis crocodilos das misérias materiais, em meio da terrível corrente de nascimentos e mortes. Sua misericórdia raiou como um sol e derreteu seu coração de manteiga. Ó Senhor transcendental a todos os mundos, na forma do mestre espiritual, você destrói a ignorância e a luxúria. A Sudarshana Chakra do seu Darshana cortou ao meio estes crocodilos e me livrou das suas terríveis presas. Para satisfazer o meu desejo de servir aos seus pés de lótus como uma criada, você colocou as sílabas do seu mantra em meus ouvidos, destruindo o meu sofrimento. Você me purificou pelo constante ouvir, cantar e lembrar do seu nome e glórias. Através da associação com seus queridos devotos, você me fez compreender como prestar-lhe serviço. No entanto, por ser ignorante, o mais baixo dos caídos nunca o servir, nem um dia sequer. Meu Prabhu, apesar desta pessoa miserável parecer, merecer ser punida, você me fez saborear o néctar do seu Darshana. Ó grande mestre, você me faz sentir vergonha ao dizer com sua boca de lótus que acabou virando meu devedor. Agora, o que eu faço? Talvez as minhas ofensas sejam sete, oito ou, quem sabe, dez milhões. Acho que posso dizer, com certeza, que são trilhões. Eu deveria ser arrogante e pedir-lhe perdão por todas elas? Apenas permita que as reações dos meus pecados passados permaneçam intensas e duradouras. As sofridas e as que ainda terei que sofrer. Ontem, eu rudimente comparava os seus membros escuros com uma nuvem de chuva carregada, com o lótus azul e com a safira, sua maravilhosa face de lua e a suavidade dos seus pés com folhas recém-brotadas. Agora, vendo sua verdadeira beleza, realizo que minha pobre inteligência estava ofendendo você. Estava tentando comparar uma inútil semente de mostarda com o dourado monte mero, uma lentilha com uma pedra filosofal, um chacal com um leão, ou um mosquito com garuda. Então, eu pensava, estou louvando o Senhor. Minha poesia inepta se tornou famosa entre as pessoas comuns, mas agora, por um momento, contemplo a beleza esplendorosa da sua srimurte diante dos meus olhos, e estou envergonhado. Minhas palavras de comparação se parecem com os dentes de uma vaca agitada, tentando abocanhar a trepadeira dos desejos da sua beleza, mas elas são incapazes de fazê-lo. O devoto louva o Senhor de inúmeras maneiras, e o Senhor fica extremamente satisfeito com o devoto. Então, especialmente para o devoto na relação conjugal, o Senhor revela, tanto quanto possível, toda a sua Vrindavana Dhamma, com seus maravilhosos passatempos, de acordo com o desejo do devoto. O Senhor mostra a ele, Sri Vrindavana, a árvore dos desejos, Amarra Yogapita, a chefe de todas as suas amadas, Vrishabano Nandini Srirada, juntamente com as suas saktes, como Lalita e suas mandiares, os seus amigos, como Subala, as vacas que ele pastoreia, o rio de Amuna, a colina de Govardana, a colina de Nandishvara, e as florestas, como Bandiravana. Ele, então, revela Nanda de Ashoda e todos os irmãos, amigos, servos e vrajavasses. Revelando tudo isso, imbuído de uma raça excelente, o Senhor arroja o devoto numa encantadora maré cheia de bem-aventurança, e, então, desaparece subitamente com toda a sua comitiva. Recuperando a consciência depois de alguns momentos, o devoto abre seus olhos, ansioso em ver o Senhor novamente, mas, sendo incapaz de vê-lo, começa a chorar. Será que foi um sonho? Não, não! Eu não estava sonhando. Meus olhos não estão pesados e nem estou sonolento, como se estivesse acabado de acordar. não, não, não. Não.